Não é nenhuma novidade que Dying Light 2 possui muitas referências e muitos easter eggs e até mesmo crossovers com outros games e com boa parte da cultura pop e em uma das mais recentes interações da Techland e do próprio Taemon com a comunidade sugere que teremos crossover com o game Dead Island 2 e isso tem grandes chances de acontecer Esse crossover, essa referência e até mesmo essa pequena parceria entre os dois games é extremamente possível já que a Techland foi a desenvolvedora do Dead Island 1, ou seja, o primeiro game e a Techland estava envolvida em seu desenvolvimento então é natural que os fãs pensem que com o retorno do Dead Island 2, já que ele está quase pronto para ser lançado todo mundo está hypado e quer saber se há possibilidades de um pequeno crossover ou uma referência já que é um ex-estúdio referenciando o seu antigo game e obviamente essa referência tem mais chances de vir em forma de arma e uma das armas que a comunidade ou esse fã em questão pediu é o Akazashi basicamente é uma espécie de katana, obviamente ela tem as suas derivações e tem uma cultura toda envolvida mas ainda assim é mais fácil classificar como uma espécie de katana, só que um pouco menor mas essa é uma excelente arma, é uma arma branca, cortante e o fã disse o seguinte, abre aspas você adicionaria uma Wakazashi de Dead Island 1 e uma frigideira como armas de mão como no Dying Light 1 e no Dying Light 2 e o perfil do Dying Light e o próprio Taimon responderam o que o perfil do Dying Light 2 disse o seguinte, abre aspas parece as armas que algum cozinheiro demoníaco escolheria e o Taimon respondeu o seguinte, abre aspas uau, isso não foi levantado ainda e ele finaliza com um rostinho bem hypado obviamente ele curtiu a ideia, ficou visível e é bem fácil de ser introduzida até mesmo pelo fato de já termos alguns tipos de katana obviamente a Wakazashi é uma katana bem diferente até mesmo pode ser uma arma totalmente diferente mas ainda assim lembra a katana por isso eu estou falando que ela parece uma mas esse crossover aqui é extremamente possível extremamente plausível já que a Techland uma vez trabalhou no game obviamente não está envolvida nesse novo game mas ainda assim encaixaria perfeitamente uma pequena referência ou até mesmo alguma referência maior um game de jogo, um modo de jogo ou até mesmo algumas missões mas e você, está hypado para Dead Island 2? você acha que ele vai conseguir destruir e fazer com que toda a comunidade de Dying Light 2 simplesmente esqueça do Dying Light e comece a jogar o Dead Island? qual é a sua opinião? você acha que é pertinente? vale a pena esse crossover? comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês mas por hora é só isso eu sou Aynor, fico por aqui agradeço a sua companhia tenham todos uma boa noite e boa sorte